Os efeitos das mudanças climáticas já afetam as comunidades ribeirinhas da Amazônia. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Mamirauá, que atua na região do Médio Solimões. Pesquisadora do Instituto Mamirauá, atuando na região do Médio Solimões desde 2011, Angela Stewart participou dos debates preparatórios para a COP21 no final do ano passado, em Paris. No Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, conversamos com ela sobre o seu trabalho e as estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas. Angela, esse trabalho que você apresentou no evento preparatório para a COP21, ele traz algumas evidências de que ribeirinhos do projeto Mamirauá, do Médio Solimões, já sentem alguns impactos muito provavelmente decorrentes das mudanças climáticas. Que impactos são esses? O foco do trabalho era quais são os impactos das enchentes que ao longo da década passada vêm cada vez mais frequentes, o que a gente chama de eventos mais extremos. Porque essa é uma região que já as pessoas estão bem acostumadas com os padrões de sazonalidade, que eles sentem um diferencial grande entre a estação seca e a estação de chuva. Nesses últimos tempos, os ribeirinhos, os próprios moradores, eles vêm relatando que as enchentes são diferentes, que eles vêm mais cedo, eles duram mais. Isso vai ter um impacto, isso já está tendo um impacto na agricultura familiar. Umas coisas que foram relatadas, principalmente em relação à enchente de 2015, foi que com a subida das águas mais cedo, no mês de fevereiro ao invés de mês de abril, alagaram várias áreas de roças, perderam áreas também de sítios, que vão ser as áreas mais perenes de plantas. Então, perderam esse material, sementes, esse material que é bastante importante para eles, para poder plantar no outro ano. E alguns outros impactos mais sociais, não? Você fala de estratégias que eles já desenvolvem, digamos, para enfrentar esse tipo de problema, né? Até como uma referência para outras comunidades que estejam também enfrentando já essas mudanças. O que a gente está vendo é que cada vez mais que as enchentes vêm com esse outro tipo de padrão, que as comunidades têm que modificar as práticas, as práticas que eles vêm desenvolvendo por muitos anos. Uma dessas práticas que a gente está vendo é que, com as perdas, todos os anos com as enchentes, eles estão olhando áreas, terrenos em outros ambientes, a terra firme, perto das regiões, principalmente na periferia de algumas cidades importantes regionais, Tefê, Alvarães. Estão olhando pedaços de terra mais, que são mais altas, para poder continuar produzindo suas roças de mandioca. E essa é uma forma que eles estão tendo de adaptação. Outras coisas que a gente viu, eles começaram a usar outros tipos de estruturas, para guardar manivas. As manivas seriam as sementes da mandioca, que a mandioca é uma planta que é cultivada com o próprio calo. Eles começaram a fazer umas estruturas flutuantes, que já tem essa tecnologia, mas começaram a ser mais frequentes, ou montar uma estrutura na própria roça mesmo, para que essas sementes, eles aguentem para o próximo ciclo. Você estava me explicando, Ângela, que esses agricultores, na verdade, em geral, quase todos eles são também pescadores. Então, quer dizer, a agricultura seria uma segunda atividade dessas pessoas. Mas esses eventos climáticos têm tido impacto na própria questão da segurança alimentar deles, né? Isso, é verdade. Então, eles sempre têm esse complemento, né? A integração de produção, principalmente de farinha e outros alimentos, junto com a pesca. E ambos podem ser para vender ou para o próprio consumo. Mas são ambos atividades bem importantes. A gente tem visto que tem uma oscilação, uma variação nos preços de farinha, depois desses eventos extremos, né? Depois de 2012, a gente viu que na região houve uma falta de farinha, pelo fato que várias roças ficaram alagadas e as pessoas não podiam produzir a farinha. Então, o preço subiu, né? E isso teve um impacto grande para as pessoas que têm que comprar a farinha para a alimentação, em vez de ter um estoque em casa, que é para a própria família. E, claro, que quando o preço está alto, isso vai ter vários outros impactos. Às vezes, também, você vai ver, depois da enchente, um pico, assim, que vai ter muita produção, porque todo mundo estava colhendo a mandioca, fazendo a farinha rápida para não perder a produção. E isso, você vai ter um baixo no preço, ele vai ser reduzido. Isso tem outro impacto para os agricultores que já vendem a farinha como principal ponte de renda. Uma pesquisa como essa, ela se presta, em certa medida, a ajudar a traçar estratégias para, digamos, auxiliar essas comunidades a enfrentarem essa questão. No programa de extensão, a gente trabalha em parceria com os próprios agricultores das comunidades. E a gente sempre escuta umas sugestões, o que eles gostariam de ter de capacitação, de curso. E uma coisa que surgiu desse acompanhamento, dos impactos, foi que na época da enchente, é uma boa oportunidade para eles venderam umas hortaliças, que estão em falta. Então, venderam hortaliças como em canteiros em suspenso. Então, essas são algumas das ideias que podem ajudar a trazer um pouco mais renda e também ajudar na segurança alimentar. Esse projeto Mamirauá, que existe há alguns anos no Médio Solimões, fala um pouco para a gente desse trabalho que é desenvolvido lá, Angela. O Mamirauá, hoje em dia, é um instituto, é um instituto de pesquisa, que é uma organização social com parceria com o MCTI. Mas começou com o projeto Mamirauá, já faz anos, foi na década de 90, mais ou menos. E a missão, hoje em dia, do Instituto Mamirauá é mais ampla, para promover a pesquisa e manejo participativo na região amazônica. Mas, ainda assim, a região de foco, a região Médio Solimões, e os programas de extensão, os programas de manejo, e os grupos de pesquisa, eles têm a área de atuação mais forte, ainda são nas reservas de desenvolvimento Mamirauá, e a reserva de desenvolvimento Amanã. Aí, Mamirauá é uma reserva bem interessante, porque protege 100% florestas alagadas, florestas da várzea. E é, então, por isso que é único nesse sentido. Agora, Amanã, que são vizinhos, é uma reserva que tem vários ambientes. Tem florestas de várzea, tem terra firme, tem uma área, áreas que são chamadas de paleovárzea, que são áreas intermediárias, tem igapó. Ambas reservas têm agricultores e comunidades, e a agricultura é uma atividade bem importante para essas famílias. Como é que você avalia, como pesquisadora, o resultado dessa COP21? É bom, é um bom começo, fez assim, saiu um acordo, de fato, isso sempre tem que parabenizar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é suficiente, que eles teriam realmente ter algumas medidas para os países se comprometerem hoje com as reduções de emissões, porque enquanto 2020 chegar, o clima já está mudando nessa direção. E várias dessas populações, povos tradicionais e indígenas, moram em ambientes sensíveis, vulneráveis. Então, é a situação para algumas pessoas, hoje em dia, já está crítica. Quer dizer, a gente poderia dizer que esse trabalho de vocês está lançando luz, quer dizer, chamando a atenção para um segmento da população que estaria entre os mais vulneráveis a essas transformações que estão chegando com as mudanças climáticas. É, principalmente as pessoas que moram na várzea, sim, porque é um ambiente, realmente, que eles têm os meios de sobrevivência bem padrão com as mudanças regionais, não dos padrões do rio. Então, qualquer tipo de mudança que você insere, realmente, vai causar um impacto. E isso não quer dizer que eles não têm como se adaptar. Mas a gente já está vendo várias migrações, não fora das áreas de várzea, para as áreas de cidade, áreas urbanas. E, ao meu a ver, é um processo que está acontecendo bastante rápido. Ângela, eu queria dar os parabéns pela essa oportunidade que você teve de levar o seu trabalho até esse evento preparatório, para a COP21. O trabalho da Ângela foi selecionado, dentre trabalhos do mundo todo, foram apenas dois trabalhos do Brasil, entre eles o trabalho desenvolvido pela Ângela no projeto Mamirauá. E gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa, o EcoSenado. Também falo obrigado e agradeço a oportunidade de aparecer, divulgar o trabalho. E o convido ao EcoSenado para vir conhecer Mamirauá e o Instituto em nosso trabalho. E você, telespectador, continue acompanhando o EcoSenado. Cidades de Santa Catarina e da Bahia recebem, em fevereiro e março, o curso Recuperação de Áreas Degradadas, bases para elaboração, execução e monitoramento de projetos. O curso é oferecido pela Sobrade, Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas. Confira as datas e os locais do curso no site www.sobrade.com.br. A gente fica muito feliz, né, da TV Senado estar aqui, através do EcoSenado, seu programa EcoSenado, mostrando o trabalho desenvolvido no Parque Nacional da Serra de Cipó e mostrando aqui, é uma oportunidade de mostrar essa espécie, que é a veloza gigântia, que é tão importante, de suma raridade, que leva isso até a população, porque, realmente, o conhecimento traz preservação. Quem não conhece, não preserva. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. O programa EcoSenado é uma coisa interessante, que mostra que a preocupação com a sustentabilidade é uma preocupação importante do Parlamento Brasileiro. Para nós, no design, é muito importante que seja reconhecido. E o design está fazendo a sua parte em procurar trazer o conceito de sustentabilidade para o que nós produzimos e nos sentimos contentes de estar trabalhando nisso junto com o Parlamento Brasileiro. E eu quero também dar os agradecimentos à TV do Senado, porque concretiza esses programas e um nível cultural muito bom, de modo que possamos alertar a população do Brasil o tesouro que nós temos de plantas e de animais, a nossa natureza, que é o maior tesouro que o Brasil possui. Muitas vezes, uma árvore nossa, pelo potencial químico, pode valer até 100 mil dólares ou um milhão. E coisa que ninguém passa pela cabeça que isso possa acontecer. E este foi o Eco Senado, há 10 anos trazendo debates sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Continue entrando em contato com o nosso programa pelo telefone 0800-6122-11 ou pelo endereço www.senado.leg.br.tv E até a nossa próxima edição! Legenda Adriana Zanotto